Sabe aquele tipo de jogo com uma história que te prende do começo ao fim? Pois é, foi dessa maneira que eu acompanhei The Wolf Among Us da Telltale. O jogo em si é uma bela obra de arte visual, trazendo um gráfico cartunesco e ao mesmo tempo sombrio. Ele é ambientado numa cidade que faz alusão a Nova York, chamada de Fable Town. Mas como seria se várias dessas fábulas vivessem no mundo real, onde algumas tivessem que se prostituir para sobreviver e no meio disso tivessem um serial killer? Isso é um pouco da história de The Wolf Among Us, queria resumir agora. Seja abduzido ao canal Alienplay, se você gosta das histórias dos games, mas tem preguiça ou não tem muito tempo para ficar lendo ou assistindo as cutscenes, já deixe seu like e se inscreva no canal, pois pretendemos trazer resumos de histórias de muitos games, que você pode aproveitar os comentários para deixar a sua indicação. Falando em indicar se você quer se dar bem no Enem ou ganhar ainda mais conhecimento, aí do conforto dessa casa, quero indicar a Sala do Saber, a melhor plataforma de ensino online do Brasil. E com o cupom Alien você tem desconto em qualquer um dos clubes. Vou deixar o link deles aqui embaixo na descrição, onde você pode acessar e conhecer um pouco mais sem nenhum compromisso. Sala do Saber, conectando você à sua aprovação. The Wolf Among Us foi lançado em 2013, fez tanto sucesso que foi indicado ao The Games Awards na categoria de melhor jogo narrativo. O motivo de eu estar trazendo esse resumo 9 anos depois é porque naquele ano a ITN não tinha o canal e porque recentemente foi anunciado o 2 para o 2023, que com certeza vamos trazer aqui para o canal. Como o jogo possui aquele sistema de escolhas onde tomamos a maioria das decisões do personagem, podendo mudar vários acontecimentos do game, nesse resumo eu irei seguir o caminho nas decisões que eu tomei, pois as gameplays desse vídeo são minhas. E para sua melhor experiência, eu não irei utilizar esta borda laranja que geralmente a gente usa nos vídeos. Uma das informações que precisam ser deixadas ditas é que, durante anos, muitas das terras mágicas e místicas descritas nos mitos, lendas e folclores, que aqui são conhecidas como terras natais, foram ocupadas por um tirano enigmático conhecido apenas como o adversário. Para escapar dele e de seu exército de saqueadores, muitas criaturas e personagens conhecidos como fábulas, fugiram para o mundo irreal e criaram um território conhecido como Fable Town em Nova York. Para mascarar sua presença dos humanos, todas as fábulas não-humanas têm de comprar um encantamento chamado de glamour que lhes permitem parecer humanos. E aqueles que não usarem glamour são transferidos para uma comunidade rural conhecida como A Fazenda, onde lá pode se viver livremente em sua forma original, mas que muitas fábulas veem o local como uma prisão. Já o grande lobo mau, o Big Bad Wolf, conhecido como Big B, é o xerife de Feimbutal, que é responsável por fazer as fábulas cumprirem as leis para que continuem escondidas do mundo. E é com ele que a história começa. O xerife Big B Wolf, das histórias dos três porquinhos de Chapeuzinho Vermelho, vai te dar um chamado do sapo Toad, da história O Vento nos Salgueiros. Chegando lá, Big B vê Toad em sua forma original e avisa ele para que use glamour se não terá que levá-lo para a fazenda. Mas Toad diz que é muito caro e não tem condições de comprar para ele e seu filho. Após a conversa com Toad, Big B sobe as escadas para conferir o motivo do chamado. Chegando lá, ele encontra o Lenhador agredindo uma garota. Lenhador é aquele que mata o lobo mau na história da Chapeuzinho Vermelho. Big B até tenta conversar para entender a situação, mas o Lenhador está bêbado demais para isso. Então ele pega seu machado e parte para cima de Big B. Depois de tanto brigarem, os dois caem da janela e continuam a briga na rua, até que a garota acerta a cabeça do Lenhador com seu próprio machado. É aqui que percebemos que as fábulas têm uma resistência muito maior que as dos humanos. Após isso, Big B tira o machado da cabeça do Lenhador, vai até a garota e pergunta seu nome e para quem trabalha. Mas a única resposta que ele tem é... Depois da conversa, os dois percebem que o Lenhador e seu machado sumiram. E para não deixar a garota voltar de mãos vazias, Big B oferece dinheiro, que a garota aceita e agradece. Na despedida, ela diz a ele... Te vejo por aí, lobo. No caminho até seu apartamento, Big B encontra a Bela, da história da Bela e a Fera. E escondida atrás de uma árvore, que diz estar atrasada e pede para que Big B não conte para a fera que a viu. E Big B promete. Ao chegar em seu apartamento, conhecemos Colin, um dos porcos da história dos três porquinhos, que por ironia, após ter fugido da fazenda, mora junto com Big B. Depois dos dois conversarem, Big B resolve tirar um cochilo, até que é acordado no meio da madrugada pela Branca de Neve, da história da Branca de Neve, onde aqui é chamada apenas de Snow. Ela está assustada e convida Big B para ir ver algo. Chegando lá, bem na frente da entrada do prédio, está a cabeça da garota que Big B tinha ajudado. Dentro de sua boca é encontrada a fita que estava em seu pescoço, com o anel pendurado. Big B e Snow resolve ir contar para o vice-prefeito da Cidade das Fábulas, o Crane, da história de Sleep Hollow, que diz a eles cuidar da situação com cautela, pois não quer que a Cidade das Fábulas saiba que há um assassino entre eles. Após isso, vai embora e aparece Bufkin, o macaco alado da história do Mágico de Oz, que aqui é um bibliotecário, a quem Snow pede para ir buscar o Livro das Fábulas, onde encontram o mesmo símbolo do anel que estava na boca da garota. Com isso, Bufkin descobre que o nome dela é Fate, e que sua história é a da pele de Asno, onde ela só se casaria com quem pudesse ver a beleza através da pele de Asno, onde um homem chamado Laurence conseguiu e se casaram vivendo felizes para sempre. Após isso, Big B vai até o espelho mágico mesmo da história da Branca de Neve, aquele que sempre diz a verdade, e pede para ver Laurence, que aparece sentado num sofá ao lado de uma adaga com sangue. Resolvem ir até lá, mas antes disso, o telefone toca e é Toad, muito assustado, pedindo ajuda. Então resolvem ir primeiro no Sr. Sábado, que ao chegarem lá, eles avistam alguém no andar da briga da noite passada. Big B vai até lá, mas não encontra ninguém. Então vão conversar com Toad, que está com a cabeça sangrando, e diz que um dos irmãos Tweedles, aqueles gêmeos da história da Alice nos Pés das Maravilhas, estava aí querendo a pele de Asno de Fate, que ao pegarem descobre que tinha uma carta para Laurence, então resolvem ir até ele, pois é a melhor pista que tem. Nosso próprio leite, realmente. Chegando lá, eles se deparam com Laurence caído no chão da sala, e sua última palavra antes de morrer é FATE. Sem mais opções, abrem a carta onde diz Me desculpe, by fate. Após isso, Big B resolve investigar o apartamento, e ao ir até o armário, outro dos irmãos Tweedles sai de lá correndo, o que resulta numa perseguição. Estou aqui! E acaba com os dois numa lixeira. Big B consegue interrogá-lo, descobrindo que Laurence se matou após o Tweedle dizer que Fate estava morta, e outra descoberta é que o lenhador está escondido no bar Trip Trap. Antes de conseguir mais informações, Dan acerta Big B por trás, o que deixa o desacordado. Snow o acorda, e Big B diz que sabe onde está o lenhador. Os dois pegam um táxi, vão lá e se despedem na chegada. Big B entra no bar e pergunta para a garçonete e dona Rolly, que em sua forma natural é uma troll, onde está o lenhador. Ela faz vista grossa e não responde. Big B insiste até que um barulho de descarga vem do banheiro e o lenhador aparece. Big B vai até ele, que conta algo interessante sobre a história da Chapeu de Vermelho. Ele não foi até a casa da avó para salvá-la, e sim para roubá-la. Mas como o lobo estava lá, ele resolveu ajudar, pensando que poderia ganhar um dinheiro com isso. Big B diz que não veio até o bar para isso, e dá a notícia que Fate está morta. O lenhador muito assustado diz que não foi ele, e que nem sabia. Onde outro cliente chamado Grendel, das histórias de B.O. Wolf, levanta exaltado ofendendo eles por não ter dado a mínima pelo desaparecimento de Lily, a irmã de Rolly. Os dois discutem, Grendel aparece em sua forma natural e começa a agredir Big B. que acaba levando uma surra tão grande assim, atingindo seu primeiro nível de transformação, que ataca Grendel até o ponto de arancar seu braço, fazendo referência simbólica a como Grendel é derrotado em sua história de origem. Após isso, Big B bebe um whisky duplo para se acalmar e volta à sua forma natural. E ao terminar sua bebida, um dos irmãos tuidos entra no bar, vê toda aquela cena e fora assustado. No mesmo instante, o lenhador aproveita para fugir também. Big B tendo que escolher quem perseguir, vai atrás do lenhador, que o captura. Mas no caminho até a cidade das fábulas, Big B nota polícias interditando a entrada do prédio. Então prende o lenhador num posse e vai conferir o que houve. Era mais uma cabeça, só que dessa vez era de Snow. Big B é levado para ser interrogado, mas algo estranho acontece e o nariz da policial começa a sangrar, até que ela e todos os policiais desmaiam. Na sequência entra Cranny, que diz ter usado uma magia que fez todos da delegacia desmaiarem e esquecerem tudo o que viram nas últimas horas. Big B pega a foto da cena do crime de Snow, vai atrás de Cranny que juntos vão de carro até a cidade das fábulas. No percurso até o local, Cranny diz que encontrou o lenhador preso no poste e que o levou para ser interrogado. Chegando lá, Barbazoo estava com ele tentando conseguir expostas, que diz não ter tido êxito. Barbazoo tem sua história de origem muito antiga e macabra, pois ele era rico e todas as mulheres com quem se casava desapareciam misteriosamente. Big B então recebe a vez de interrogá-lo, acusando-o de ter matado Fate e Snow. O lenhador nega. Big B insiste tanto que o lenhador acaba expondo algo íntimo dele e importante para a investigação. Ele diz que na noite que ele estava com Fate, na verdade ele estava esperando por Lily, a irmã de Hole, a dona do bar Triple Trap. Lily é garoto de programa e o lenhador era um cliente regular dela, que quando ele não tinha dinheiro, ela não cobrava dele. Já a Fate não queria deixá-lo em paz. E finaliza pedindo que não conte para a irmã dela. Após isso, Barbazoo aplaude ironicamente por estarem ali sabe-lá quantas horas só para uma história sexual, que na sequência agride o lenhador que causa uma briga com Big B, onde só param quando Snow entra na sala. Sim, Snow está viva. Na noite passada, ela estava na casa de Toad, que ligou dizendo que seu filho havia encontrado um corpo. O garoto diz que foi nadar à noite e viu uma mulher sem cabeça e com pedras amaradas nos pés ser jogada no rio. Snow e Big B vão até o corpo e a cabeça encontrados para procurar pistas, onde encontram um cilindro mágico com a foto e o cabelo de Snow. Após isso, o corpo se transforma em sua forma original, a de uma troll, a da Lily. Os dois resolvem ir até o bar TripTab para dar notícia para a Hole, que mesmo muito triste com a notícia, conta que a irmã dela trabalhava como garota de programa para George no Pudding e Pai. George é da popular rima infantil inglesa, onde nela também é citado pudim e torta, por isso esse é o nome de sua boate. Então, Jean-Noel fica com Hole para ajudar no funeral enquanto Big B vai ao Pudding Pai. Big B avisa a ele que uma das suas garotas está morta e estava usando o glamour para se parecer com Snow. George diz que é comum elas fazerem isso para agradarem os clientes, então Big B fica curioso para saber quem foi o último cliente de Lily. Depois de muito negar, George entrega o caderno de anotações, que contém o nome dos clientes e o número dos quartos. Mas os clientes usavam nomes falsos para manter a descrição, nisso uma das garotas de programa chama Big B e resolve ajudá-lo. Essa garota é a ex-pequena sereia, que aqui usa o nome de Nerissa. Big B tenta fazer perguntas para ela e a resposta é a mesma de Fate. Mesmo não podendo falar, ela consegue ajudá-lo de outra maneira, conseguindo uma chave de um dos quartos próximos ao que a Lily usou. Big B então vai até o apartamento, mas ao chegar na portaria encontra a Bella que resolve acompanhá-lo até o quarto. Chegando lá, são vistos juntos pela fera, o que ocasiona uma briga que termina com os dois derrubando a porta do quarto, onde está com a cama toda ensanguentada. Big B começa a investigar a cena do crime e descobre que o cliente de Lily era obcecado na branca de neve, tanto que no quarto tinha o livro, o vestido e a música de sua história. Antes de ir embora, Big B encontra a maçã da história e ao lado um envelope, que fica assustado ao abrir, pois era uma foto de Crane com Lily, que por sinal, ele estava observando tudo pelo espelho mágico e resolve quebrá-lo. Big B fica muito revoltado com o que viu e por pensar que Crane pudesse estar atrás de Snow, resolve ir até o funeral atrás dela. Ao chegar lá, ele diz para todos que sabe quem pode ter sido o assassino de Lily. Branca de neve prefere que eles conversem isso a sós, então ele explica tudo para ela, que fica muito assustada e pede se ele tem certeza disso. É aí que Big B mostra a foto, que a deixa ainda mais abalada. Na sequência, chamam ela para se despedir do corpo de Lily, onde nesse tempo aparecem os irmãos Twiddles abordando Big B por trás, querendo fazer um acordo. Se ele deixar Crane em paz, eles deixam Big B em paz também, o que não é aceito e acaba em confusão com Howley e Grendel nas suas formas originais, onde os Twiddles deixam os três feridos e conseguem escapar. Após voltar para a biblioteca e Big B ter seus ferimentos cuidados pelo melhor médico da cidade das fábulas, descobre um espelho mágico quebrado, que após Buffkin juntar todos os pedaços, percebe que Crane levou um, fazendo assim com que Big B e Snow se obriguem ainda mais a encontrá-lo. Ao mexerem em suas coisas, encontra um livro com uma folha rasgada. Buffkin diz que nessa folha havia a imagem de um anel, que deve ser por causa dele que Crane foi ao encontro da bruxa. Nisso chega a Barba Azul, que fica sabendo do acontecido e resolve ir até a casa do Crane para procurá-lo. Enquanto Big B vai até o bar Trip Trap novamente para ver se nas coisas da falecida Lily ele consegue encontrar o endereço da bruxa. Ao chegar lá, Rowley estava dormindo por causa dos fortes e médios que o médico deu a ela após a confusão do funeral. Grendel e o lenhador estão bebendo, onde Grendel descobre que o lenhador tinha relações sexuais com a irmã da Rowley e acabam brigando. O lenhador vai embora e Grendel acaba dormindo de tão bêbado. Nisso Big B aproveita para ir ver as coisas de Lily e encontra um caderno com vários endereços anotados. Para não perder tempo, indo um por um, Big B resolve ir até o escritório dos Twiddles. Chegando lá, ele encontra o Papa Mosca da história do Príncipe Sato que deixa Big B investigar o escritório e encontra uma chave para um porão escondido atrás do armário. Nesse porão, há uma prateleira com coisas de Crane. Entre elas, há um potinho com o cabelo da Snow onde na tampa está escrito Tia Greenleaf. Pelas iniciais do nome, Big B encontra o endereço dela no caderno de Lily que sem perder tempo liga para o Snow e marca onde se encontrarem lá. Ao chegarem, são atendidos por uma garotinha que diz ser filha da bruxa Greenleaf. Ela deixa eles entrarem, mas já adianta que esteve em casa a noite toda e não viu ninguém. Logo de cara, Big B vê a grande árvore dentro da sala onde a garota diz que é do velho mundo e que sua mãe usa para fabricar alguns tubos. Ao procurar em outros locais, Big B encontra uma caixa escrito Açougueiro que no momento não se sabe nada sobre ele. Quando já estavam prontos para ir embora, Big B encontra um tubo de glamour atrás da garota que fica muito assustada e suplica para que ele não abra. Seu pedido não é atendido por Big B, onde faz a criança se transformar em sua forma original, a da bruxa Greenleaf. Big B e Snow tentam interrogá-la pedindo sobre Crane. Sem muito êxito, Snow ameaça queimar a árvore para que ela não possa mais fazer glamour. Fazendo assim com que ela fale que Crane veio até ela pegar o anel e foi até a boate e pede em pai usar ele para desfazer a proteção da fala das garotas e conseguir provar sua inocência. Mas que ele não sabe que o anel já perdeu seus poderes há muito tempo. Os dois resolvem ir até lá, mas antes Big B contrata a bruxa para trabalhar para eles, pois estão com falta de glamour. Ao chegarem lá, pergunto para George onde Crane está. Ele até tenta fingir não saber de nada, mas escuto ele gritando com uma das garotas e vão até lá. Nisso, George pega o telefone e avisa alguém que estão com problemas. Crane é encontrado gritando com Nerissa que mesmo após ser afastado por Big B, ele continua tentando usar seu anel e tudo que ouvia era My lips are sealed. Quando resolvem levar Crane daí, são encuralados por todos os lados. onde pela primeira vez aparece Blood Mary ou Maria Sangrenta como é chamada aqui no Brasil que todos sabem de qual história ela é. Junto dela estão os irmãos Tweedle que querem levar Crane. Big B não aceita, então Blood Mary resolve matá-los. Mas para matar um lobisomem é necessário balas de prata e a cada tiro deixa Big B mais e mais furioso, assim fazendo ele atingir seu segundo nível de transformação, que parte para cima dos irmãos Tweedle e só é parado quando é atingido por uma bala de prata. Com Big B no chão, Blood Mary pega o machado do lineador e vai em direção dele para cortar sua cabeça, que é parada por Snow que diz liberar Crane e se deixar Big B em paz. O homem torto aparece pela primeira vez dentro do carro, que aceita a proposta. O homem torto é aquele da canção de Ninar, mas antes de Blood Mary ir embora, diz que Crane não assassinou as garotas e finaliza quebrando o braço de Big B. Snow demonstra ter ficado muito preocupada e assustada. Os dois debatem muito o ocorrido, pois percebem que o problema é muito maior do que imaginá-lo. Quando toca o telefone, Snow atende e diz que Nerissa está no escritório de Big B querendo conversar com ele. Snow vai para casa tocar a roupa ensanguentada e Big B vai conversar com Nerissa, que tenta contar o que sai para Big B, mas a magia faz com que ela só diga Big B repara que a fita no pescoço de Nerissa é a mesma de Fate, que ao chegar perto deixa ela muito assustada. É então que Big B percebe que as fitas são mágicas e que ao removê-las mata quem estiver usando. Ele acalma e Snow chega dizendo que Bella também ligou querendo falar com Big B, que vai até o seu apartamento, onde Fera também está. Os dois contam que eram muito acostumados com a luxúria e para poder manter um apartamento tão luxuoso tiveram que ir pedir ajuda para o homem torto. Bella diz ter pego dinheiro, mas não diretamente com ele, e sim no Lucky Pound. Mas Fera diz que indo até lá pode colocar a Bella em perigo, então conta que já trabalhou para o homem torto de entregador no Cutty Above, e mesmo sem poder contar muita coisa, afirma que não era a carne que entregava. Sem perder tempo, Big B resolve que ir até o açougueiro, que nitidamente é enrolado pelo atendente. Big B desconfia e vai atrás dele. O açougueiro é tão medroso que acaba contando a verdade, onde diz que se ele não passasse o açougue para o homem torto, eles o matariam. Big B acredita nele e na sequenciada o portão, onde encontra muitas evidências contra o homem torto, uma delas sendo até trabalho escravo. Após toda a descoberta, Big B diz ao açougueiro ir ao escritório falar com o Snow para que consigam proteção a ele. Big B sai e vai ao Lucky Pound, local onde Bella pegou o dinheiro emprestado. Ao chegar lá, se depara com o lenhador brigando com Gersin, o dono da loja. Gersin é um demônio do folclore de Nova Gersin, pois ele estava com o machado do lenhador e não queria devolver. Big B até tenta separar os dois, mas o demônio de Gersin se transforma em sua forma original. Big B e lenhador se juntam para derrotá-lo, onde no meio da briga o alenhador avisa seu machado que usa para acertar a cabeça de Gersin. Assim, Big B consegue descobrir o local das coisas de Crane e por fim encontra o pedaço do espelho que faltava. Ele leva para o escritório e Buff King consegue consertá-lo. Assim descobre a porta mágica que leva até o Homem Torto. Big B vai até lá onde é recebido por Tim, o garotinho de muletas da história Um Conto de Natal, que o acompanha até o Homem Torto e ao chegar lá se depara não só com ele e sim com todos que trabalham para ele. Gersin, crescente abrigado com Big B aponta uma arma a ele, mas o Homem Torto diz para baixar e que só quer conversar. Após isso, Big B o acusa de tudo o que ele fez e de uma maneira formal diz que tudo foi um mal entendido, pede desculpa por todos os problemas até tenta fazer as pazes dizendo que nem foi ele que matou as garotas e sim George, que fica revoltado por ter sido entregue e nega ir com Big B, assim causando uma briga generalizada. Nessa briga, Big B acaba atingindo a barriga de George com uma faca e também foge do local com Vivian. Big B vai atrás perseguindo eles até a boate. Ao chegar lá, os dois contam toda a verdade, onde George assume que só matou as garotas porque o Homem Torto ordenou. Big B diz que em vez de matá-las, ele devia ter libertado elas das fitas e ajudado a fugirem. Mas George diz que o único jeito de libertá-las era ter tirado a fita da garota original, no caso de Vivian, que se sente muito culpada pela morte delas, por tudo o que vem acontecendo e resolve tirar sua própria fita. Desolado e perto de sua morte, George diz para onde o Homem Torto pode ter ido, mas antes de ir é para Big B acabar com seu sofrimento, o matando logo. Big B então aceita o pedido, desliga tudo e vai até o endereço que George passou, na metalúrgica Shepard. Mas depois de um tempo investigando e encontrar as balas de prata que a Maria Sangrenta usou contra ele, ela aparece o ataca desprevenido e logo some de novo. Big B vai procurá-la onde é surpreendido e encurralado por vários clones de Maria Sangrenta, onde mesmo assim tenta enfrentá-las, mas é superado. até que finalmente conhecemos o terceiro nível de sua transformação. Onde numa bela referência à história dos três porquinhos, ele puxa todo o seu fôlego e assopra todas as Maria Sangrentas para longe, sobrando somente a original. que sobe no lugar mais alto da metalúrgica. Arranca um dos pedaços de vidro de seu corpo e pula na direção de Big B. E também pula ao encontro dela, onde antes de ela cravar o espelho nele, ele a destrói. Então ele volta à sua forma humana e vai até o Homem Torto, que como último ato aponta uma arma para Big B, não adiantando em nada e assim é levado até a Câmara do Poço das Bruxas, que fica localizado dentro do edifício Woodland e é usado para se livrar das coisas destinadas a nunca mais serem vistas. Todos que estavam lá queriam que ele fosse logo jogado no poço, mas mesmo com tantas acusações, não tinham provas concretas contra ele, pois a morte das garotas foi casada por George, que estava morto, mas é aí que entra a nerissa, que após a morte de Vivian estava livre do feitiço e poderia falar tudo, dizendo ter ouvido o Homem Torto ordenar as mortas garotas que foram escravizadas por anos, com a evidência que precisavam. Greenleaf diz que em vez de jogá-lo no poço, podem prendê-lo usando uma magia. Alguns não concordam, mas no fim é a decisão tomada. No dia seguinte, o Homem Torto é transformado num corvo e é levado numa gala para a fazenda, junto com o sapo Toad e seu filho. Após se despedirem, Nerissa aparece, dizendo que vai sair da vida de stripper e confessa algo para Big B. Ela diz que não ouviu o Homem Torto ordenar as mortes, só falou aquilo para que tivesse evidências suficientes para incriminá-lo, e que foi ela quem colocou a cabeça de Fate nas escadas do prédio, pois como ela não poderia falar, era o único jeito de mostrar o caminho para Big B. Então ela se despede, dizendo, você não é tão mal como dizem, a mesma frase que Fate disse para ele. Big B fica confuso, pensando se Nerissa é exatamente quem ela diz ser ou é Fate glamourizada de Nerissa. Então, ele resolve ir atrás dela e assim termina a primeira temporada. Esse final é incrível, é literalmente de explodir cabeça. Você fica pensando, será que Nerissa e Fate são a mesma garota? E se forem, Fate e Zogamur parecem parecer com Nerissa ou vice-versa? E o nome do jogo é The Wolfman Guns, que na tradução em português fica há um lobo entre nós. E o Big B, ele é o único lobo entre as fábulas. Mas se não for levado para esse lado, existe um outro significado para a palavra há um lobo entre nós, que se remete para aquela história do lobo fantasiado na pele de cordeiro, como se tivesse alguém infiltrado. Enfim, existem algumas teorias, mas eu quero ouvir de você. Deixe nos comentários qual a sua teoria e se você está animado como nós para o segundo jogo, a segunda parte de The Wolf Among Us. E não se esqueça de entrar no primeiro link da descrição para conhecer um pouco mais dos cursos da Salud Saber. Caso você se interessar por algum, use o nosso cupom ALIN para ganhar desconto. Se você assistiu até aqui, muito obrigado. Em breve pretendemos sortear um desses moletons aqui no canal. Então se você não quiser perder, se inscreva no canal e siga a gente nas redes sociais, pois é lá que provavelmente a gente vai anunciar o sorteio. Vou deixar aqui do lado mais dois vídeos do seu interesse. Nos vemos em breve. Valeu, falow! Tchau!